Eu sou raça de gaúcho Que não conto valentia Reservo os meus sentimentos Mas hoje chegou o dia Quero explicar pra meus fãs Ao povo que me aprecia Fiz a letra por resposta De tantas cartas que eu lia Falo a verdade, eu não brinco Namorada eu tive cinco Todas por nome Maria Não sei por que que o destino De um ser humano judia Como que o nome de santa Pode ter a alma tão fria As quatro Maria ingratas Me enganavam, eu não sabia E a Maria que me amava O pai dela não queria Assim fiquei solteirão Vejam se eu tenho razão De não amar mais Maria Ó Santa Virgem Maria Primeira prenda do céu Pra as Marias que vagam ao léu Mande paz e harmonia Meu Deus, me dê garantia Elas estenda a mão São Pedro mande o perdão Pra todas, todas as Marias Esta história das Marias É uma pura realidade Das minhas cinco Marias Um a me amou de verdade As outras quatro Marias Me fizeram falsidade Maria, minha companheira De ti eu sinto saudade Distante suspiro o fundo Todas Marias do mundo Desejo felicidade Agora eu vou contar o nome Bem certinho das Marias Bela Maria de Lourdes Deus te conserve alegria E tu Maria de Fátima Você é Maria das Graças Que sempre foi o meu guia Linda Maria das Dores Aumento as dores que eu sofria Adeus Maria E nasci Pois de certo eu não nasci Pra me casar com Maria De certo eu não nasci Pra casar com Maria Não adianta